Começa agora o programa que vai botar Santa Cruz nas mãos do povo de novo. É assim que você acompanha a administração quando não há transparência na prefeitura, às escondidas e cheia de segredos. Mas com o Sérgio e o Alex na prefeitura, a transparência será uma prioridade. Uma administração comprometida a manter a gestão totalmente aberta e acessível. E dessa forma, você poderá acompanhar cada detalhe com total clareza. Certo, Sérgio? Há muitos anos atrás, nós não tínhamos celular, não tínhamos essa facilidade que hoje existe. Eu tinha uma angústia em mostrar para a sociedade o que estava acontecendo com os recursos da prefeitura. Eu criei na época um painel de 3 metros de comprimento por 2 metros de altura e coloquei na praça principal. Lá tinha o valor que estava nos bancos, o valor que cada secretaria tinha, quanto que podia gastar, quanto que tinha no caixa da prefeitura, quem pagava, para onde ia o dinheiro. E esse painel tinha uma mini extensão dele lá no Tribunal de Contas e uma extensão igual lá na Câmara de Vereadores. Então, toda a movimentação financeira era acompanhada pela comunidade a qualquer hora do dia e da noite, porque funcionava 24 horas. A transparência agora, com a era moderna, ela acontece diferente que na minha época, lá que era com o painel. Agora nós vamos trabalhar a transparência com a... Por exemplo, as licitações serão todas elas transmitidas ao vivo. Eu não vejo problema nenhum em as pessoas acompanharem a licitação. É o dinheiro deles que está ali no jogo. Enfim, isso vai ser implantado. Na primeira licitação já vai ser publicada e transmitida ao vivo. Complice, que é um sistema moderno que muitas empresas têm, nós vamos implantar, porque ele, anonimamente, tu pode controlar tudo que existe dentro da prefeitura. Inclusive, o funcionário pode fazer uma reclamação contra o prefeito sem ser identificado. Isto é uma ferramenta ótima, porque hoje deve ter funcionários que sabem muito e que não sabem para quem falar e têm medo de falar, né? Então, nós queremos implantar também, fazer com que todos tenham acesso a esses números. Eu nunca tive nenhum problema, quando eu fui prefeito, nem quando a Kelly foi prefeita, em mostrar os números, porque nós nunca fomos apontados em toda essa época, 40 anos de política, nunca fomos apontados por desvio de dinheiro público. E isto nos orgulha muito. Andamos de cabeça erguida dentro da cidade, dentro do município, em qualquer parte. E isto não é uma virtude. Isto é uma obrigação do político, é ter essa transparência com a comunidade. Você já está seguindo o Sérgio Moraes nas redes? Pega o celular, aponta por QR Code da tela e segue lá. Está com uma boa ideia? Quer fazer uma denúncia? Manda para o ATS do número que está aqui. Sérgio Moraes é do povo, é Santa Cruz, é 22. Sérgio Moraes é do povo, é Santa Cruz, é 22. Sérgio Moraes, prefeito 22. Santa Cruz nas mãos do povo, de novo. Começa agora o programa Santa Cruz de todas as vozes. João Pedro e Marta Nunes. Santa Cruz é abençoada por ter um cinturão verde, mas ele encolheu muito ao longo dos anos. Em tempos de aquecimento global, as florestas são um tesouro a ser preservado e ampliado. Árvores não apenas embelezam, elas reduzem o calor, previnem deslizamentos, abrigam animais e plantas indispensáveis à vida humana. A enchente de maio evidenciou o que muitos negavam. As mudanças climáticas já estão aí, ou melhor, já estão aqui. Elas vieram para ficar. Se não agirmos rápido e de forma coordenada, vai haver grandes prejuízos. Nós temos propostas com fundamentação científica para enfrentar a crise climática. Plantio e cuidado de 10 mil árvores por ano. Recuperação do Rio Pardinho com municípios vizinhos, governo estadual e federal. Soluções humanizadas para moradores das áreas de risco da Várzea, Belvedere e Margarida. Criação de fazendas de energia solar e foco na economia de baixo carbono. A enchente de maio fez a emergência climática bater a porta do palacinho. Mas só quem entende bem o problema pode trazer um conjunto de soluções coerentes e articuladas entre si. Município verde resiliente é nossa prioridade número um e exija ao mesmo tempo ações ambientais e ações sociais. Pelo bem de Santa Cruz, pelo bem de todos. João Pedro e Marta Nunes, 13. Começa agora o programa Helena Prefeita Fabiano Vice. Foram mais de 100 obras entregues no governo Helena, além de diversas outras que estão em andamento. Cada uma delas pensada para melhorar a qualidade de vida em Santa Cruz. A implementação de internet no meio rural conectou milhares de famílias do interior. Com o movimento pelo Cinturão Verde, se criaram estratégias para preservação e sustentabilidade. Já são 563 casas populares entregues nos loteamentos Mãe de Deus e Santa Maria 1. Graças ao Vale-Feira, os produtores rurais vendem 60% a mais, enquanto muitas famílias se alimentam melhor. Mais de 18 mil lâmpadas LED já foram instaladas, melhorando a iluminação pública. E por falar em iluminação, hoje o nosso assunto é segurança. Já pensou poder andar nas ruas com tranquilidade? Aqui em Santa Cruz é possível, porque existe um cuidado muito grande com a segurança pública. Em seus quatro anos de gestão, Helena investiu em iniciativas que garantem bem-estar aos moradores, através de uma segurança pública de qualidade. Esse trabalho já começa bem na chegada de Santa Cruz, com a instalação da Guarda Municipal na estação rodoviária, que tornou o local muito mais protegido. Em linha Santa Cruz também foi implementado um módulo avançado da Guarda Municipal, valorizando a proteção dos moradores. Com a criação da Academia de Formação da Guarda Municipal, muitos novos profissionais estão atuando. Para os pais trabalharem mais tranquilos, agora as escolas municipais têm sistemas de segurança integrados com câmera de vídeo monitoramento e reconhecimento facial. E as câmeras de monitoramento nas ruas também foram ampliadas. Com essas e tantas outras ações concretas, a cidade é um exemplo de segurança em todos os sentidos da palavra, atraindo cada vez mais moradores e investidores. Olá, falar sobre segurança pública é falar sobre qualidade de vida e cuidado com a nossa gente. Durante meu mandato, me comprometi a buscar estratégias e iniciativas para que a segurança fosse uma das prioridades, inclusive ampliando o repasse de recursos para a Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A nossa Guarda Municipal teve a estrutura ampliada e qualificada, com 44 novos formandos, elevando a corporação a um total de 105 profissionais. E pensando na proteção de nossas crianças, criamos medidas para prevenir que eventos desagradáveis aconteçam. Por isso, instalamos câmaras e sistemas de segurança nas escolas municipais, o que também trouxe tranquilidade para que os pais possam trabalhar, sabendo que os seus filhos estarão protegidos. Acredito em uma Santa Cruz cada vez mais segura e vou continuar trabalhando para isso na minha próxima gestão, ao lado do Fabiano. Com a Helena, Santa Cruz cresce e continua em um caminho seguro. Se tu quer continuar conhecendo o trabalho da nossa candidata e conferindo as mais de 100 obras entregues na última gestão, acompanhe nas redes sociais e fique de olho nos nossos próximos programas. Ah, e parece que o nosso curioso viajante segue andando por Santa Cruz, conhecendo o município, falando com as pessoas... Gente, olha ali o agricultor, vamos falar com ele? Vamos embora. Opa, tudo certo? Bom dia, como é que é o seu nome? Cristiano. Tudo certinho, Cristiano? Onde é que você está levando essas verduras aí? Essas verduras eu criei hoje de manhã e estou levando hoje de tarde na feira de Linhas da Cruz, onde eu tenho horário das 2 às 7 horas da noite. Essa é a feira que a Helena fez isso? Isso aí, ela é quem plantou essa feira aí, que foi muito importante para a gente. E o que mais que ela fez por vocês aí, hein? Plantou também o Vale-Feira, que foi ótimo para nós, para a economia de Santa Cruz do Sul. E como é que eram as dificuldades antes do Vale-Feira? O que mudou? Mudou bastante, porque agora todos os funcionários públicos vêm comprar na feira. E aumentou muito a mais o movimento. Então, você me dá uma caroninha aí para a feira? Claro, pode ser. Vamos embora. Antes eles tinham que fazer as próprias barracas ali na frente, na rua, e agora tem aqui um prédio para a Feira Rural de Linha Santa Cruz. E quem que fez? Aqui, ó. Ela. Helena. Helena é Santa Cruz. 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 Obrigado.